Ontem, pela primeira vez, o presidente do Senado, do Congresso, como você bem disse, o mineiro, né, Rodrigo Pacheco, ele resolveu falar aí sobre essa questão da dívida, né, do estado de Minas Gerais com o governo federal, que é um assunto que a gente vem cobrando aí, né, a nossa editoria de política e na rádio a gente sempre fala sobre isso, né. Pois então, por que esse assunto veio pra cá agora? Ontem, o Pacheco, ele conversou com jornalistas da imprensa mineira especificamente, justamente pra falar sobre isso, pra, de certa forma, criticar a tentativa do governo de Minas Gerais de aderir a esse regime. Isso porque, na avaliação de Pacheco, há outros caminhos, sem ser você aderir a esse plano, que segundo ele, vai, não vai resolver o problema, não vai ser a solução, mas sim, vai adiar esse problema a longo prazo. Porque se hoje, segundo ele, a dívida é de 165 bilhões de reais, daqui oito anos pode superar 200 bilhões. Então, isso lá na frente também, vai complicar ainda mais os cofres, né, do estado. E ele também citou que a solução não passa por uma alternativa em que você precise vender, né, privatizar bens do estado, que seria, no caso, a Copasa, a Codemigui, e também que não seria necessário aí sacrificar, nas palavras dele, os servidores. Já que pode acarretar aí, né, segundo ele, em atraso de pagamento, ou até mesmo nesse congelamento, né, do que seria o reajuste. E como é que a gente avalia isso do ponto de vista político, né? Porque o Pacheco também disse, olha, não há diálogo, né, entre o Zema e Lula, e ele se colocou como nome à disposição para mediar. Em outras palavras, tá dizendo o seguinte, ó, o Zema não tá resolvendo o problema, não tá conversando com o governo federal, então eu, se vocês quiserem, eu posso mediar isso. Tanto é que, na última semana, ele encontrou o presidente Lula justamente para, entre outros temas, falar sobre esse assunto. Então, o que a gente vê é justamente o presidente do Senado numa tentativa aí de também mostrar que, olha, gente, não é bem assim, não é assim que se faz, existem outros caminhos que não seria aderir ao plano de regime de recuperação fiscal, mas sim, talvez, um encontro de contas. A gente sempre fala da lei Candir, né? Então, passa também por uma dessas soluções, mas ele insiste nesse caminho do diálogo. E todo mundo sabe que o Pacheco, ele é mais comedido e tudo, então, de certa forma, ele criticou de uma forma mais elegante, mais discreta também, como tem sido o, como tem sido todo esse, como o Romeu Zema tem conduzido esse assunto. Pois é, Fran, agora essa busca por esse protagonismo, esconde o que por trás, hein? Pois é, Thalita, como nada, nada é tão simples assim, a gente tá falando que no ano que vem a gente tem eleições municipais e daqui dois anos a gente também vai ter o que, né? Daqui três anos, eleições nacionais. Então, se a gente for pra pensar, ontem também, o Rodrigo Pacheco, ele foi questionado. E aí, se vai candidatar ao governo de Minas, como que vai ser? E ele não descartou a possibilidade, tá? O que ele disse, ah, isso não tá nos meus planos agora, existem outras preocupações, como, por exemplo, resolver a dívida de Minas. Mas a partir do momento em que o presidente do Senado, que é mineiro, ele faz essas críticas ao Romeu Zema, faz essas críticas à falta de diálogo do Romeu Zema e fala que não descarta a possibilidade, ele também já tá o quê? Espeitando um possível caminho pras eleições que vão ser nacionais, em que ele pode se candidatar ao governo de Minas. Mas a gente tá falando de PSD. Então, ao mesmo tempo também, mesmo se não for ele o nome, ele consegue preparar esse caminho aí pra alguém do partido e deixar o PSD mais forte pra essa disputa. Então, a gente sabe que vem a calhar o momento em criticar o governo e, ao mesmo tempo, ser um nome lembrado aí pro governo de Minas. Então, é, da mesma forma, é o PSD. E ele se colocando como a solução. Lembrando também que, nas próximas eleições nacionais também, ele vai ter que escolher se ele vai se candidatar novamente ao Senado, como que vai ser a vida política dele. Então, isso tudo a gente coloca nessa equação, nesse cálculo, pra mostrar que não são só críticas, né? Tem muito mais aí acontecendo também ao mesmo tempo.